E aí, parte 4 de Need for Speed Unbound. Vamos lá. Temos aqui domingo. O nosso bar vai estar pilotando um GT-R. Já está pedindo carro com performance S. Deixa eu ver uma coisa. Assim, oh meu Deus, Renan, olha esse dinheiro. É, eu sei. Valeu, Titan Gene. Agora eu vou gastar e vou correr. Vamos lá. Já volto. Oh meu Deus, Renan, olha esse dinheiro. É, eu sei. Eu sei que isso vai soar imoral, injusto, mas cara... O jogo não me deu liberdade para farmar. Então eu tive que queijar lá. Depois dessa última eliminatória, parece que a polícia está mais alerta. Então, mesmo se tu não fizer nadinha de nada, os caras vão atrás de ti. Então, a partir da semana ter, tu já tem que ficar esperto. Então, vamos aqui nesse encontro. Agora que eu tenho bastante dinheiro, vai ser só duas corridas por session, porque eu não preciso mais farmar. Vamos lá, coisa de impulso na paisagem. Claro que eu vou apostar contra a Harlow. É que, para o dinheiro funcionar, eu tenho que vencer uma corrida. Aí o jogo vai salvar. Aqui vamos lá. Ei, are you supposed to be doing that? Oh, já tem polícia lá na frente Se tu tirar uma fila de uma viatura, tu ganha um mito Vamos lá Harlow como sempre se puxando, mas vamos lá Corrida de velocidade se tu tiver skills Esse dinheiro é muito bom E o clip já está no máximo Olha, olha o estandero, hein? Gostei de ver Ah sim, eu estou jogando com... não estou jogando com fone, estou usando o áudio da caixa de som Vai ficar duplicado aí para vocês Agora vamos para casa, né? Ah é, primeiro tem que se livrar dos gambés Eu lembrei até o olho do GTA 5 com o Franklin falando Oh meu Deus, são os gambés Oh meu Deus! Estamos prontos para chamar um dia aqui, Contrôl! Não, posso continuar? Nós perdemos aquele suspeito em Jefferson Hills. Eu trago esse jackass hoje, se derrubar! Eu não gosto de dizer isso, mas eu perdemos aquele 24-40. Olha ele mesmo! Eu tenho um trabalho para você. Você conhece o Shimizu? Ele era o meu protege antes de você. Ah, não funcionou o negócio. Eu estou genuinamente morto agora. Eu quero dizer, você é meu favorito. Então, seu Ferrari, LeFerrari. Precisa coletar. Mano, isso é um melhor carro do que eu. No fim, eu fiquei sem dinheiro. Ah, estou triste que o meu Sist Engine não funcionou. Não sei por que eu, Não sei por que eu estou indo. Ah, não sei por que eu estou indo. Eu vou entrar aqui ou por que eu estou indo. Eu vou entrar aqui. Me Eu vou entrar, eu vou entrar aqui. Não tem que olhar para a estrada, não para o mapa. Olha aí! Deixa eu mostrar... se liga só. Deixa eu mostrar meus carros. Esse aqui é o Lancer. Ah, tá. Dá para contar. Esse aqui é o Lancer. Boladaço. Meu carro dos sonhos. Mas eu não me importo se eu tiver um Skyline ou Supra antigo. Ou qualquer JDM dos anos 2000. Olha aí. Eu estou no modo offline, mas depois eu vou pegar a pintura do... como é que é? A Super Máquina? É um seriado lá que o cara dirige um Shelby GT500 preto com listras brancas. Se chama a Super Máquina. Eu não sei do que se trata a série, mas eu gosto da série só porque é um Shelbyzão boladão. Deixa eu ver. Essa aqui é a minha Ultimate Machine, tipo Máquina. Que é o Nissan GTR mesmo. Já temos carro para evento supremo e esse carro está pronto para ir. Esse aqui vai virar... Eu estou no modo offline. Não dá para buscar a pintura da comunidade agora. Esse aqui vai virar a Monalisa. Carro de Drift, mas também serve para correr. É, esse é o Furquinha. Classe B. Ainda bem que o dinheiro em cima deu para equilibrar as peças. Esse aqui já veio com o jogo. Esse aqui já ganhei. Esse aqui já tenho. Esse aqui já tenho. Esse aqui já tenho. Esse aqui já tenho. E esse aqui é o Mustang. É isso. Agora vamos... Vamos pegar o Lancer. Lancer e o Mustang estão pau a pau. Malão de Lancer. Domingo de noite. O que nós temos? O Anzol. Classe S. Então tá. Lá vamos nós. Olha só que embreagem da hora. Troca de marcha rapidinha. Pera aí. Tá gravando? Tá gravando. E eu estou usando um dispositivo que faz com que a polícia demore para me ver. Ou seja, muito útil. Vamos nos derrubar. Esse pino de... Pegou meu ursinho. Ok, então, para aqueles que estão nos juntando, apesar das maneiras inteligentes de frase e fulksy é muito claro que o Mayor Stevenson quer nos distrações do que realmente está acontecendo. Talvez seja o momento para o Lake Strapini olhar os criminosos corretos que correm essas carreiras, e não as que estão conduzindo rápido em eles. Oh, caramba! Parece que o Stevenson está colocado no brilho. Chegando no encontro... Cheguei! Pai Taon! Já falei para vocês assim que eu chego no serviço. Pai Taon! Tropeça e cai. Vamos lá! Medusa Lyric Learning Chase... Ah, eu não consegui terminar aquele evento da Ferrari. Estava bolado que eu não consegui fazer minha pata quase funcionar. Mas consegui! É só desplugar o cabo da internet. Resolvido! Oh, dá para ir com o Nissan Simbu. Ah, tá! Lembra que eu disse quanto mais boladão for teu carro, mais dinheiro tu ganha? É mentira! Teu carro tem que ser menos boladão que os caras de cima. E eu não preciso apostar nada com ninguém, porque eu já tenho mais de 800 milhões aí. Valeu, Tite Engine! Ah, e se tu tá achando que fui trapaceiro e moral incorreto... Ah, toma na facu! Que nem diz o chinês. O jogo é meu! Ah, tem 7 marchas isso aqui, tá. Pena que não dá para juntar a relação de marchas, senão eu vou botar 5 marchas bem longas. E aí, esse carro não é tão forte não. E aí, esse nitor é bem poderoso que eu estou usando. Ape, oi! Eu! Jovem estimado! Patoleira está aqui, despach. Um novo movimento, mas eu vou te o seu. Você é só emoção! . 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 sendo humilhado no meu próprio vídeo acho que os programadores colocavam alguma ação se esse cara usar o titin jimmy a gente vai fazer a Yashicaa pelona não posso reiniciar porque eu gastei todos os meus restarts nesse dia sacanagem isso daí que não pode mais reiniciar tem limite de reinício não foi dessa vez tá, vamos vamos pra casa pensei que isso é uma retomada e 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 Passa rápido Passa rápido O que você está fazendo, Dudley? Desculpa Perdi o controle do volante Só isso Sim, bora Está tudo bem, ninguém morreu É isso que importa Estamos te vendo Não estamos vendo mais Hum, se o dispositivo funciona Eu vou usar esse esconderijo, né? Não tem mais Não tem mais o que fazer É Não tem mais o que fazer Já tenho minhas calas Já tenho dinheirão Então Por menos eu já posso enfrentar a Yes Agora Só deixa eu fazer um negócio Já tenho grana Muito obrigado Nós precisamos aumentar os stakes um pouco Por que eu tenho a sensação que a Del não quer saber sobre isso? Relax, Speedy Eu não vou pegar meu golden goose em nenhum problema Não tão perto do que o grande Se você diz Eu vou te chamar quando eu tenho algo É Vamos vencer só essa corrida aqui, duas corridas vai, duas corridas Ah é S, não é S Plus, ah o Mustang é S Plus, caramba a Monalisa é mais forte que meu carro, vamos testar a Monalisa Ah não vou postar, já tem dinheiro, é a Monalisa antes da pintura Eu fui dar uma pesquisada parece que Não te encomo Não tem nem dentro da Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, evento de drift. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Mas é bem gostosinho de fazer drift no asfalto. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer 131 mil. É a primeira vez que eu participo de um evento de drift. Vamos lá. 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 Ah, quando tem essas pedras. É um saco. Vamos lá. Vamos lá. Tem um... Vamos lá. 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 We are... Vamos lá. 8 velocidades, o troço vira um monstro. Não sei o que fazer aqui. Ele não fica mais potente que isso. É, esse é o máximo que ele fica bom. Tá, vamos lá. Vamos continuar com o anúncio. Tá com bastante aderência. E se eu fizer isso aqui. Só uma espécie de atividade. Se eu fizer isso aqui. Não é deste não. Tá funcionando. Segunda-feira de noite. O que temos de evento bom? Nossa, tem até um teste no monstro. Mas eu só tenho porta aqui. Temos o que? Pela paixão. Pior que tu não pode se aproveitar do loading, porque o jogo tá no SSD e carrega rápido. Ai, meu Deus, cadê? Toma uma copa. Mas tudo bem, amanhã quando tiver ir para o serviço eu faço um monstro. Testa Rossa? Testa Rossa? Testa Rossa? Testa Rossa? Testa Rossa? Testa Rossa? Vê? Como se você for a sua própria. Sim. Alguma coisa assim. O jogo que eles estavam falando é do OutRun. Basta jogar. Eu bebendo coca e a polícia quase me vendo. Ele me vê daqui? Não. Ah tá, eles conseguem ver e saber que tem paredes. Estão te vendo? Não estão mais. E aquele evento da Ferrari, será que se perdeu para sempre? Agora não estou mais chateado que minhas pata quadras, pelo fato das minhas pata quadras não tiverem funcionado. Estão te vendo? Não estão mais. Estão te vendo? Acelera isso! Acelera isso! Vamos lá, estamos chegando no encontro, que é logo ali, não é no encontro, é o Ferrari Testarossa. E eu fui o primeiro passageiro ainda. Ai, que beleza. Eu sei que isso não tem relevância para vocês, mas, nossa, eu me senti, tipo, VIP, especial, sei lá. 15 mil. Pera que não está vermelha a Testarossa. Vamos lá, vamos botar o Testarossa para... Deixa eu ver, cadê? Cadê o esconderijo? Tá, 4 de procurado. Ah, tá aqui, tá aqui. Eu não posso, tá, eu simplesmente vou ter que escapar. Oita, deu uma queda de freio. Tem muita polícia. Isso é o máximo que a Testarossa é o Testarossa. Ah, beleza. Ah, beleza. Como eu vou perder aquele desfile que vem aqui? Oh, Deus! Eles estão saindo de cartão aqui, Desfile. Uma das três ferramentas. Isso é o que deu. Um helicóptero ficou sem que não zine. O que é um helicóptero? Muito bom! Os alunos estão no ar, não conseguem fazer o que eu vou fazer. Vem after this, jerk. Get in front and slow this creep down. Racers are hitting us here, dispatch. AWD on the scene. We're all free now. This prop's gonna get away from us, folks. Control, I lost that driver. We lost that suspect somewhere on Kennedy Drive. Dispersed. We can't carry on. Come on, folks! Dispersed. We can't carry on. Come on, folks! Let's go. Let's go. Let's go. I'm gonna get the car now. I'm gonna get the car one. And I'm gonna get the car one. I'm gonna get the car one. Vamos ser tranquilo e sereno, como o bairro de Moreno. Eu acho que eu não preciso fazer as corridas né, ele já tem dinheiro, e os caras. Achei um posto de gasola, agora é só ir tranquilo. Você está me cando? Vamos lá para o ataque. 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 Não podemos ver o ataque. Dispatch, estamos em busca de 2. Esta parte está indo primeiro para levar este ataque. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho, seus pendurentos. Vamos tomar banho, seus pendurentos. As coisas estão ficando um pouco frio aqui, time. O AWP não pode continuar. Isso é um erro, time. Eu encontrei. Este pão não vai sair de novo. Este clão não pode crescer. Pelo menos está registrado. Posto de gasola. O Interceptor está aqui para ajudar a tirar a caixa. Estão chegando perto do meu spot favorito. Estão chegando ao trágico. Estou deixando lhe parar. Estou deixando de desistir. Estar mais atingidas antes de você. Vamos para uma desistir. Caramba, não funcionou! Cadê? Próxima vira, Jake. Fiquei! That hurt! A what? Shit! We lost him! That burp just vanished somewhere in Cyril Heights. Scan the district and find this scumbag! That's it! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ah, so... Depois que tu virar, só alegria. Vira a esquerda aqui, só alegria depois. E aí... 5 marchas 280 km por hora. É, Ferrari clássica, mais ou menos. Ah... 5 marchas 280 km por hora. E aí... Ó! Outro posto, vamos registrar. Eu sei, daqui a 2 minutos. Só pra registrar. 5 marchas. 5 marchas. 5 marchas. 6 marchas. 6 marchas. É isso aí. Imaculado. Eeeeh, você fez ótimo lá fora! O cliente me lembrou que o carro parecia perfeito. Não é tão fácil de voltar a carro agora. Tem muita água e é bastante risco lá fora. Olha o próximo evento. Pela Paixão. Pela Paixão. O que é isso aqui? Lute contra a opressão excessiva. Vamos lá. Olha nós, os jogadores de risco. Nós? Bem, eu estou começando a comer um sujeito de 5 dias. Então, você faz a matemática. Eu não vou mentir. Eu odeio a ideia de um carro como esse, sentindo em uma garagem em algum lugar. Nós estamos procurando essas coisas. É o que os clientes fazem com elas. Procurando? O que? A única coisa que eu estou procurando é um monte de histórias bem acreditáveis. Oh, eu estou cansada, Speedy. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu parei ouvir você um tempo atrás. Radellas de risco. Precisa de um descanso. Essa é a Anichica. Você vai me salvar das cães de cães, certo? Eu posso fazer isso. Me desculpe uma pinha. Eu vou botar muitos olhos. Oh, três estrelas. Que once e o grosso, eu falo assim. Eu vou botar o autor do autor do autor. Oi! Não se preocupe, eu tenho isso. Sua confiança é inspiradora, mas nós vamos ver. Vão pelo mato. Não, porque o Mayor Stevenson tem seus filhos em uma camada curta. Sim, sim, sim. Você não gosta de Stevenson muito, não é? Como diz a garota linda, talvez é hora que o Lakeshore P.D. tomar um monte de corruptos criminosos corrigindo essas estrelas, não os que estão passando rápido em eles. Estrela estrandeada? Quase viveu? Toda minha vida. Você sabe o que eu amo sobre Lakeshore? Ela é viva, ostenta, sempre surpreendente. A cidade? A cidade, sim. Mas essa vitalidade é que a vida não são as pedras ou as caixas. Ela vem e vive através de suas pessoas, através da nossa comunidade. Eu gosto disso. Eu não digo isso para ser bonita ou legal. Eu digo isso porque é a verdade. A polícia não encontra força na comunidade. Sua força vem através do medo. E o medo é sempre mais forte. Por que os policiais lhe procuram? O Mayor Stevenson acha que ele é um ícone. Esse é o lugar? Sim, meu Deus. Com tudo seu próprio estranho e incrível. Oh, todos com mirilhos. Desbloqueado. Isso daqui é o que? Lute contra a opressão também? What? Tem algo? Tem coisa aí. Isso aqui não é glitch, né? Eu vou nesse aqui então. Passou pela faixão. Passou pela faixão. Ah, eu vou para casa. Vamos para casa. Nosso foco agora é... O nosso foco agora é o negócio. Sabe o negócio? Esse mesmo. E aí? Esse aqui é o outro dia de gravação, tipo... Quatro dias depois. Último take foi numa terça-feira de noite. Agora é domingo de tarde. Fim de tarde de domingo. Estou triste porque é domingo de noite. Amanhã começa tudo de novo. Mas... Isso não importa. Se liga só. Haha, eu vou testar essas belezuras hoje mesmo. Esse mostando é só para o próximo capítulo. Temos aqui o GTR. Está tudo pronto para o próximo capítulo. Esse aqui eu dei mais uma mexida. Essa aqui é a Monalisa. Está com roupas agora. Esse aqui é outro carro de classe S que eu montei. Ah, esse Monster é muito viciante. Já tem uma lata para amanhã de manhã. Para ter energia. Tem o Fulcão. Está pronto também. O clipinho. Esse aqui já veio junto com o jogo. E está aqui. E é isso. Onde Lancer? Lancer vai ser o principal. E é isso. Agora é terça-feira. Olha aí. Terça-feira. Terça-feira de dia, né? Então tá. Vamos fazer a rota cênica. Fica onde isso daqui? É esse aqui mesmo. Vamos fazer uma corrida de dia e uma de noite. Opa! 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 O que é isso? Fiquei rápido quando tiver uma reta Agora deu Fiquei mais rápido Fiquei mais rápido Fiquei mais rápido Fiquei mais rápido Opa! Range Rover Sport, vambora! Guardar bem por aqui! Opa! Vamos lá! Qual é que eu... Opa! Range Rover! Vamos lá! Tem que ser rápido! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pesado carro! Vamos lá! 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? 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 É... É um carro-múscudo no jogo. É só para aquelas corridas lá de freeway que tem... Bem menos curvas e só reto. E aí E aí E aí E aí E aí 2 de procurar, vamos para casa, porque já não preciso farmar dinheiro bom, pelo menos o posto está registrado, eu já estava 1 de procurar, não é? Espera aí, esse trânsito rápido é o que? Espera aí. Ahn... Não, vamos para casa. Qual é a casa mais próxima de mim? Eu vou nessa daqui. Será que meu carro perde para fora se eu botar 6 marchas? Porque 7 marchas eu acho que estou achando demais. Eu me perco também. Olha só, 6 marchas eu já cheguei e o carro ainda está desenvolvendo. Cortar caminho pelo mato. Tem que passar rápido. Tá negativo aí. Está em casa. Cheguei. Tá em casa. Cheguei. Acabou de casa. Seja em casa. Cheguei. Vocês podem ver que eu gastei em Thrice, porque escolhi o carro errado sem querer. Ok pessoal, hoje nós estamos falando sobre a caixa de Stevenson, os problemas dos pessoas todos os dias. Primeiro, estou surpreso de que o Nublin teria sido em sua mansão fantástica em Kennedy Valley. Mas as pessoas reales estão achando difícil de ir embora, para encontrar suas famílias ou para fazer trabalho. Ele pode ser escuro para os homens. O custo de viver é alto e o ministro está espalhando dinheiro no tráfego. Nós precisamos de policiais na comunidade, não nas ruas. A rua não é o problema Stevenson, você é. Tinha que ter o... Como é que é? A versão forjada. A versão forjada que nem tinha no Need for Speed Hit. Dá para testar aqui dois também. Aí. Sei lá. Eu prefiro... Prefiro o motor de fábrica, tinha a versão forjada que é o motor de fábrica com mais potência, mas isso daí são outros 500, vamos lá, ah pera aí, já que eu tenho bastante dinheiro, vamos pegar um carro, esse carro é obrigatório ter em todos os meus vídeos, embora eu goste dele, ahá, você já sabe, primeiro deixa eu ver que motor ele pode ter, I6, nossa, não, não, motor de fábrica que é melhor, vamos lá, ele é para ficar no S, se ficar no S+, eu vou ter que dar uma equilibrada, é, foi para o S+, então tem que dar uma baixada no ECU e no exaustor, agora o dinheiro não é mais problema, não vou pegar nada, no enquanto eu tenho que dar uma equilibrada, vai pra você saber melhor antes que eu vou trocar, vamos 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 Aspensão de Strater. Agora o pneu de estrada também. Não, é sem velocidade. Ah, já tem. Ah, já tem. Ah, já tem. Vamos lá. Ah, o primeiro da lista. Ah, mas é claro que tem o carro do Ed ali. Ah, mas é claro que tem o carro do Ed ali. Ah, tem sim para-choque. Ah, olha o tamanho isso daqui. Ah, tem o carro do Ed ali. É claro que tem o carro do Ed ali. Cara, deixa eu ser feliz. Não seja chato. Vamos lá. Agora, deixa eu ver como é que eu faço. Itens estéticos. Tão neon azul. Tão neon azul, é claro. Tem um outro tom. Tenho vários tom de azul? Não. Tem um azul. Tem um azul. Tem um azul. Tchau, tchau. Oh my god, é o Brian. É isso aí, o Brian. Deixa eu ver o que mais tem pra mexer. Tem mais alguma coisa pra mexer. Eu não vou mexer nas rodas, porque... Eu gosto assim. Muito bem. Terça-feira de noite que temos aqui. Temos um evento que requer três de polícia. Olha aí. Ah, sei lá, né? Esse aqui é o minigame aquele. Ah, esse aqui é de drift. Oh, de drift? Ah, analisa pode participar disso daí, hein? Não sei o que fazer. Bom, eu tenho um carro pra qualquer situação. Ah, vamos fazer esse daqui. Esse daqui é o... Corrida de rua. O que é isso? Você quer fazer uma rápida? Não sei, Tess. É sempre uma rápida rápida? Oh, é de little faith. O que é isso? O que é esse daqui? Nós acabamos de fazer um trabalho de transporte. Não sei o que aconteceu com o motorista original. Parece fácil. Então, o que é o cachorro? No cachorro, pin-dropped. Holler at your girl when you can. Peace! Ei, é eu. Just checking in. Você precisa alguma coisa? Pepe talk? Oh, eu vi esse grande filme ontem. É sobre essa mulher de uma dimensão que está na nossa dimensão. E... Ela tem os poderes especiales, e o governo quer os poderes especiales, também. Spoiler alerta. Eles são pessoas de lizard. Eu acho que eu posso passar essa parte da minha lista de monitoramento, agora. Vê? Você não tem tempo para assistir essas coisas, também. Então, eu estou fazendo meu cargo de cifre. Oh, oh, snap. Eu tenho que ir. Os monstros estão aqui. O que é isso? É uma referência. Desculpa. Eu não consegui. This is Dispatch. Suspect last seen at DuPont view. AWD to assist in the take down of the 2440. Oh, Brian. Já se mete em crenca, Brian. We just got taken down by the hook. We just got taken. O que foi um grande hito! Calle-units, temos uma visão para o vento da Siba Ski Resort. Hang on, as reenforcimentos estão quase lá. Patrol, patrol, vamos lá para o brazo. Onde está ele? Justiamos o vento da Siba Ski Resort. Eu vou fechar essa call se é a última coisa que eu faço na rua. Eu termino essa procura. Rapaz, oba! Aliás, me tem encrenca. O que é isso? Vamos lá. Vamos testar o nosso Skyline. O que é isso? Vamos lá. AITA! AITA! ACACIO! AITA! 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 Uma pena que a tariota está de frescura Que não quer botar seus carros Sendo perseguidos por policiais Poxa, é só no jogo Um bom carro de rali Inoculado, tá Precisa parar essa Ok, caro de rali Cops, check Tessa, excuse Caramba, vai te matar alguém? Não, não Não dá pra matar ninguém no Need for Speed We have to flip at our spikes again Um carro bem veloz pra um carro de rali Caramba esse arco de rali Eu sei que aqui é pra entregar mais Olha, o carro está damnificado Tá, agora eu quero um posto de gasosa Onde você tem posto Aqui não é só por gasosa Deixa eu ver, tem uma aqui perto Beleza Não dá pra marcar Sorry Isso aqui me lembrou sabe o que? Não dá pra ver Essas missão Os trabalhos que tu fazia no Need for Speed Undercover Que tu roubava carro Em algum lugar e entregava pra um ponto de encontro Aquilo lá era tipo missão pra te passar a historinha Do jogo Imaculado Olha o carro flutuando Ei, Clankold Eles estavam super empolgados Sendo das atenções Ah, tem Que que é isso aqui Oh, tem mais evento Então, que fantástico História que você tem em casa Para mim agora Esse cara estava transportando esse carro Então ele acabou de desaparecer De desaparecer ou arrestado Você disse potato Eu disse que é fã Ei, eu opero em uma política de pergunta sem dúvidas E uma política de perguntas sem dúvidas E uma política de perguntas sem dúvidas Agora você está conseguindo Ei, quer ser um estúdio de filme? É um sonido de todo mundo, certo? É um sonido de todo mundo, certo? Bem, você vai ter a sua chance Um produtor de filme precisa de PR Para o seu próximo e o próximo Nós não queríamos deixar um produtor de filme Agora nós não queríamos deixar um produtor de filme Excelente Nós temos um longo caminho para ir E um pouco tempo para chegar lá Talvez Eu não sei onde você está agora Esse carro, tipo... Ei, filho Ei, Radell O Tess me disse como você está lá Boas coisas, eu espero É Tess, então, você sabe Eu tenho que trabalhar com o coto que ela está falando esta semana Eu ouço isso Você sabe o que eu vou dizer, certo? Pimpe, não pegue Vê? Está pegando Bem, está na minha cabeça agora Então, talvez ele tenha algo Ei, então os spins estão jogando esta noite Você quer pegar o jogo quando você voltar para a garagem? Ha, se eu não ouvir você Complear sobre eles não atingirem o Duncan no post Eu estou indo Eu sinto Ok? Até mais Até mais Esse carro, tipo, ele demora para desenvolver Mas quando está rápido, fica rápido Por isso que preciso dar sete marchas O Teex Firebolt Um clássico É o mesmo evento Nossa, vai até 5 mil RPM Tudo bem, Tess Eu tenho a automática Você tem o seu Cb Rádio Cb Rádio? Você sabe que estou conduzindo a Pontiac Então você está... Não está me seguindo Hum, eles também sabem andar off road, eu vou por aqui então. O que? Fute de dois helicópteros Falando em helicóptero, olha ele ai Ah, no ultimo instante Ataque o ful Ataque o ful Posto de gasosa, aonde? Não tem nem aqui perto? Tem aqui perto Uuuu . 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 Um piloto, um piloto e nós os perdemos! Ah, tu vai ficar... Ah, tu vai ficar aí então! Desliga, 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 desliga! Ufa! Aaaaaaa... Ah! Be advised, suspect entering Apollonia District. Harry, dropping out of the pursuit, need to refuel. In pursuit of the 2440 dispatch. Air support on the beam. Suspect, last seen, entering Apollonia District. Paralelish, paralash. Spike strip should take this burp out. Spike strip should take this burp out. I don't know if I'm going to get this. Wait, where is this? Ooh. Now, yes. Hum, hum. De todas as unidades, nós temos um visual sobre a perp que entra em Westbrook Dispatch, acho que vamos ter que chamar um dia em breve Spike Strip em frente, devem parar o suspeito Não vai me atingir, né? Não Não vai me atingir, não vai me atingir Está em kerosene Aí Voltou a kerosene Não vai me atingir Está flutuando o bicho Aí O que mais tem? Ah, já está feito É, está bugado A missão que eu acabei de fazer fica marcada Acho que já podemos encerrar Para a campanha de PR Para a campanha de PR Não tenho certeza se a ser roubado por um monte de policiais é boa PR Mas talvez é por isso que eu faço essas trabalhos para você Não, é perfeito Ele está fazendo um recado de um antigo filme sobre um... Wisecracking, mustachio, driver on the run from the law Great, é só o que o mundo precisa Outro recado O que está acontecendo com o recado? Esse é o seu 14º trabalho e você não consegue... Tenta de noite Tenta de noite Tenta de noite Tenta de noite Mas o jogo não dá a opção de tu... Mexer na... Como é que é? Nas marchas? Que nem o Forza dá Eu até mexer na relação de marchas Quem não sabe, velho Tem vídeo no Youtube explicando como é que funciona Quarta-feira, o que temos para esse lindo dia? Vamos lá Sobre os trilhos Tem essa corrida aqui Olha aqui, cada policia tem fraquezas táticas diferentes Ultrapassadas, pistadas, com matéria, como jogar pedra, papel e polícia Opa, está um clima bonito para tirar foto, hein? Ei, filho, se você se torna mais tarde, eu vou estar aqui com o Deren's assistindo os spins de volta de novo Eu estou te dizendo Eu tenho um melhor esporte do que eu não tenho essas boas Vamos lá Qual é o evento que pede Sobre trilhos Corrida de rua Esse aqui dá para fazer com o Plymouth Esse Isso All units Think we have ourselves a racer here E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui dá pra ir com o Plymouth. Vamos lá. Vamos com o Plymouth. O famoso Plymouth. Postar contra o Lyric. E é isso aí. Não se preocupe, eu vou terminar pra ti. Não se preocupe, eu vou te dar. Oh, é isso aí. Não se preocupe, eu vou te dar. Não se preocupe, eu vou te dar. Não se preocupe, eu vou te dar. Não, eu não tenho aerodinâmica. Cavalo tem, não tem. Não se preocupe, eu vou te dar. Ae, corrida com menos curva possível é bom pra Muscle Car. Só que esse carro devia ter seis marchas. Ele demora muito pra desenvolver. Ah, mas já? Três de primeira? Vamos pra cara, então. Perseguição retomada. Olha só, olha só. Olha só um delegado ali. Sensacional. Parabéns, não conseguiu derrubar a mancha. Tá, tem uma casa aqui perto. Isso aí. Isso aí. Só para o dinheiro entrar na conta. Só para o dinheiro entrar na conta. Não, ninguém quer saber. Quarta-feira de noite, o que vai ser? O domingo ali depositado. Oito milhões. Ah, tá. Pela paixão. Isso aqui é pela paixão. Esse daqui precisa de quase procurado, mas eu tenho... O que é isso aqui, velho? Show de fumaça. Esse Drift. Vamos só sair da oficina. Vai que brota algum evento. Então, o protagonista calça 41. Vamos lá. Não brotou nenhum evento. Então, tá nele. Vamos fazer esse daqui, então. Vamos lá. Vamos lá. Oh, não funcionou direito esse dispositivo, vai. Vamos lá, pela paixão, a Monalisa está aqui também, vamos lá, Eleonora, onde Monalisa, 121 mil, conseguiremos. Oh, agora a Monalisa está com roupa, tudo. Veja, 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 escute. O próximo é o teste. Tá bom, Eleonora. 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 Qual vai ser o nome do episódio? Tô brincando já, vai ser a... Tá bom, Eleonora. Nossa, nível 5, já vamos pra casa. Tchau, Tess. Tchau, Tess. Tchau, Tess. Tchau, Tess. Tchau, Tess. Tchau, Tess. Tchau, Tchau, Tchau. e aí ele vai eliminar a polícia e aí ele vai eliminar a polícia Oito marchas Oito marcha o distrito, encontre esse diabo Eu estou chamando de volta para a próxima vez que nos conhecemos aquele Street Punk Imaculado? Imaculado. Nossa, foi bem pertinho. Por que você sempre tem que ir tão extra? Extra. Terrestria. Tchau, Tess. Ai, vamos encerrar. Ai, estou com uma adiante. Esqueci de tocar. Tchau, Tess. Tem que ser um mestre para conseguir botar um carro focado em drift. Minha, nossa. Olha lá, papel de idiota. Não, mona lisa. Carro perfeito para isso. Já me esqueci. Carro perfeito. Já me esqueci. Carro perfeito para isso. Vamos lá. 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 Nossa senhora. Já achei que ia levantar o voo. Vamos lá. 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 com Bahacuda oi 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 coughing oi 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 Vamos lá. 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 Dois e meia. Já vamos pra casa. Tem casa aqui perto? Sim Por isso que eu não gosto de polícia em jogo de corrida Quero ir para o negócio, mas não pode passar perto porque tem polícia Vai ser outro sofrimento Outros minutos de sofrimento para livrar da polícia Depois eu ir para o lugar que eu quero ir No fim eu fiz a volta E o cara ainda está ali Vou andar normal Porque estamos bem pertinho Por que voltamos a ir? Ah tá, L3 Beleza Oooo 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 Como você está, mano? Tudo bem. Estou na rua como você é contente para o grande agora. Eu estou trabalhando para isso. Não, eu vou te julgar isso. Eu estou levando você para a minha localidade. Venha me pegar. Vamos lá para a spin in the Benz e tudo isso. Oh, sim, mano. Estou lá agora. Hey, o que é? Justiando e sobre. Eu estava fazendo as horas, caro. Por isso, você é meu número um. Então, espera. Uh, um rando está me atingindo. Tenho um descanso. Depois. Olha só. Vamos andar no carro do ACAP. É que eu sei que o ACAP vai falar um monte de besteira para mim. Entregue o carro. 12 mil. Não vai dar para ler legenda. Entregue o que você tem. Mano, eu não acredito que isso aconteceu. Eu não vou mentir. Não vou mentir. Não é todo dia que você está sentindo ao ACAP Rocky. Eu estou bem nervoso. Não vou mentir. Não vou mentir. Não vou mentir. Não vou mentir. Eu não vou mentir. Não vou mentir. Não vou mentir. Não vou mentir. Seja com as acolades e acolácia. Não vou mentir. Sim, 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 que nós todos são o mesmo, porque eu lidar com todos os struggles, como todos os outros, como todos os outros, a pessoa comum correlaciona com problemas econômicos ou financeiros problemas, mas todo mundo tem problemas, não importa se é econômico ou não, então, sim. Sim, cara, certo? O carro é ótimo, né? Você sempre pensou sobre a corrida? Sim, eu pensava sobre isso, eu tive que ver o que o conto era antes, sabe? E? Vamos ver se você se livrar hoje. Oh, isso eu posso fazer. Mas isso é engraçado, mas o que eu vejo, parece que você está gastando todo o seu tempo arguing com seu antigo parceiro. Você não parece realmente um contente para mim, cara. Oh, a coisa sobre o carro? Olha, isso é complicado. É sempre complicado. O canal real é o que você está fazendo, é que você performa quando você precisa. Isso não pode ser um problema. Eu, use essa coisa para sua vantagem, cara. Focando-se. Ficando-se. Oh, eu não vou me decepcionar. Criança, isso é que o teu carro é difícil. Teu carro, às vezes, é difícil de se controlar. Deu uma volta com um VIP. Eu estava louco. Yo, esse carro vai se parecer muito bom em você. Eu fiz o meu melhor, todas as coisas consideradas. Beleza, vamos deixar ele no local. Então, o que você fez isso? Eu falo para a jovens. Eu falo para a jovens. Eu falo para a jovens e eu falo para pessoas de todas as diferentes escolas. Nós todos compartilhamos o mesmo coisa, mas você está lutando. E para qualquer pessoa que está lutando, eu só quero algumas palavras de encorajamento. Olha isso. O carro do ASAP se perde na curva. Ele não consegue se manter para fazer drift. Tem que ser devagarzinho o drift. Eu acho que o trabalho é importante. Obviamente, você sabe, é tudo sobre não compromisso. É sobre cumprir o que você decidiu fazer. Como um coletivo, nós apenas representamos. Nós tentamos enviar isso. Como assim? Então, o ASAP, quer dizer, sempre strive para prosperar, não é o que você acha, não é o que você acha. Não é o que você acha, não é o que possível. Mas nós pegamos um positivo e colocamos um pouco mais rápido. Mas para nós, é tudo mais rápido. Mas para nós, é tudo mais rápido. É realmente mais uma perspectiva. E foi uma forma de encorajamento. Que promoveu a prosperidade e a ambição entre os jovens. Especialmente na minha companhia e na minha companhia. Nós queríamos correr com isso, mas precisávamos algo para esperar. Com todo o caos e regular ups e downs. Eu sempre tento prosperar. É isso. Tá bom, Ester. Nós entendemos que tu também é uma pessoa normal, além de famoso. E marido da Rihanna, claro. É aqui. Beleza. Eu tenho que dizer, foi uma coisa legal estar com você, Rocky. Igualmente. Sempre bom ver o que a competição potencial vai ser. Espero que eu tenha uma chance de correr contra você. Apenas colocar algumas regras nisso. Eu vou te encontrar lá, jogador. Você viu a linha de início? Você sabe. Paz. Vamos para casa. Vamos para casa. Certo. E aí 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 Paz. Agora está mais rápido para avançar a história. História. Vamos lá. Sexta-feira. Eu? Ei, eu não estou compreendendo. Tudo está legal? Escute, eu estou... Temos trânsito rápido. Está tudo bem. Estou apenas nervoso. O mundo é um bebê preocupado. Vamos lá. A não ser que brote alguma missão também. Ei, como você está? Nervoso? Eu não estou nervoso. Só quero chegar a este qualifier. Bem, você está em boa forma. Car up to spec? Check. Cash in the bank? Check. Obrigado, Tess. E obrigado por olhar. Você ajudou a me e Radell a lot. Oh, Speedy. Você está me lendo. Agora vá lá e ganha essa corrida! Eu não vou deixar você. Oh, não! É o Brian! Ele chegou! Vamos lá. Corrida de velocidade. Esse mesmo. Vamos lá. O Plan não vai correr agora. Com seis marchas. Uma caixa. Como é que eu vou parar aqui? Ei. 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 Você disse isso. Hum? Bem, desculpa, garoto. Eu tenho outro trabalho de entrega para você. Lamborghini Countach. Eu deixo uma pen. Ok. Aqui. Aqui. Em. Oh, ok. Bem, desculpa. Clic alley. Vamos lá. Meu. Ele. Ele. Eu. Ele. 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 . 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 Olha aí. Ah, o contato novo. 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 Tem que ser rápido Meu Deus, o nosso PC foi hackeado Isso é exatamente o meu ponto Eu vou me postar Eu vejo você no garagem Você tem ela, eu não sei Ei, você me chamou? Não, você me chamou Ok Tess, você está bem? O que? Sim, não, é... É legal Eu acho que estou estressando sobre essa qualificação Você tem isso, certo? Sim, você sabe Bom saber Até amanhã Claro que sim, Tess Ei, você acha que você está bem? Provavelmente um baguioza ou algo Ok, se você diz Vamos fazer esse trem aqui Equivalendo o carro que eu estou indo para casa Isso ai, cheguei Vai tal Quem é que vai? Mona Lisa Eu não vou postar contra ninguém Porque eu já estou cheio da grana Eu vou esperar para a linha de final de minhas ganhas Não tenho preocupação, eu vejo você Opa, isso aqui é corrida de verdade? Putz, estou lascado Vai ser aquele evento de drift Vamos lá, Mona Lisa, temos um desafio que é... Se tiver um carro de drift Está todo mundo com o carro border Está todo mundo com o carro border Devejo você, você pode ficar com o carro Não tem problema Não, não tem problema Ou então Se torna a ter um carro Isso aqui É só Não, não tem problema Não, não tem problema Eu não estou Aqui Abre Fala Não tem problema Fala Mas O que é isso? 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 ali na chegada? Ah, é aqui perto. Não, tá resolvido. Tipo, é karma mesmo, é karma mesmo, velho. Quando tu não tá ocupado, nem ganha esse teu saco. Agora, quando tu tá ocupado, parece até... Acontece... Como é que é? Parece até... País de distante pra gente usar o saco. Tá imaculado? Imaculado. Isso aí. Ei, tenho um cliente feliz. Boa trabalho. Obrigado. Então, qual peixe você pegou para mim agora? Nada. Esse foi bom e simples. Seriamente? Eu pensei que você queria simples. Não é que todas essas entregas vêm com uma história estranha, Speedi. Não, eu quero dizer, todas elas, além de uma, certo? Sim. Olha, eu sei que eu nunca me perguntava, mas... Como você sabe sobre todas essas caras? Você sabe, algum Kinect que eu encontrei. Certo. Até mais. Já vamos pra casa e já vamos pra eliminatória. O que é isso? Nossa, vocês viram isso? O cara derrubou um objeto em cima de mim. É isso aí. Tudo pronto para a próxima eliminatória. Que vai ser logo aqui. Ai... O cara... Ei, cara. Eu só gostei de você. Obrigado, Rydell. Eu tenho que cruzar essa linha de finalização primeiro. Você ainda tem aquele bebê pão? O que é? A 1967 Mustang tem uma 289³. 2VV8? É isso que eu estou falando. Agora, lembre-se. Tudo bem, e eu quero dizer tudo bem. Tudo bem. Boa notícia. O que que acontece lá na noite, nós estamos nos esclarecimentos, meu amigo. O que você está falando? Me encontre depois da corrida. Estou a abrir algumas portas sérias para essa equipe. E a gente pode escrair lá, né? Eliminatória... Tem essa... Uh! O que que é isso, velho? Ah! Era para essa daqui ser a última. Onde é Skyline? O primeiro lugar vem neste carro, que é um GTR todo... Todo voeirado. Chega em primeiro para se classificar. Chega em primeiro para se classificar. Que bom! Quero que você está fazendo! Está com um monte. Que bom! Está com um monte de passeio, meu irmão! Nossa! Oh! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! O que é isso, velho? 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 O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Foi o que é? Let the race begin. Oh, tem até Helicóptero Helicóptero Faz a slime stream aí Beleza Home, hold it To escape Hevy is here to kick ass and take names All units intercepted To take this bonehead down Helicóptero Um A CIDADE NO BRASIL 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 Don't screw this up for us. Think about Rydell. Don't talk to me about Rydell. We're done. I told you how this works. I open doors and we make money. This was that door, bruh! This was that door! So that's how I went down last night, huh? Not sure I'm more disappointed than Tess or this whole scene. Hmm. Fixing the race. Not how it's supposed to be. It ain't right. But you got them worried, which means you're the contender. This is over. I'm gonna go over here. I don't know. This is over here. This is over here. I'm gonna go back to the game. Focando só nas eliminatórias. Se é que vocês estão... Se é que vocês perceberam. Então é isso. Um abraço pra todos vocês. E falou. Até a próxima. Fui.